Oi meninas, hoje é a nossa segunda reunião e nós vamos decidir alguma coisa sobre a nossa fanfic e aí a gente tinha decidido assistir o filme novamente e vamos falar o que a gente achou, as nossas impressões depois de assistir novamente o filme. Quais são as nossas ideias também para mudar, para fazer a nossa fanfic? E aí, vocês já assistiram? Gente, eu assisti, só que eu não terminei, só que faltou pouquíssimos minutos, coisa que deu para entender perfeitamente. Esse filme, sempre que eu assisto ele, eu me emociono bastante. É muito lindo, parece, muito, 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 muito. Eu assisti de novo, fiz algumas anotações também sobre a sequência, sobre os acontecimentos e tal, sobre os personagens também, para a gente discutir qual a gente mantém, quais a gente vai deixar mais de lado e tal. E é isso. Eu também achei interessante a gente... Pode falar. Pode falar, Kessy. Pode falar. Eu também pensei na gente pesquisar nos lugares, né? Onde se passa o filme também, para a gente ver e tal. Ver alguma coisa, mudar alguma coisa também. Verdade. Sim, verdade. Assim, eu não sei vocês, mas sempre que eu assisto esse vídeo, esse filme, eu sempre penso em algo diferente, entendeu? Como esse filme a gente pode colocar várias questões envolvidas. Por exemplo, eu acredito que todo mundo queira mudar o final, porque o final é muito triste. E aí eu queria... Tipo assim, no meio do filme, a gente também pode tentar ver outra coisa. Porque... Tipo assim, ele sofria, né? Depois que ele sofreu o acidente, ele teve um... Meu nome, cara. Eu acho que é degenerativa, alguma coisa do tipo. Que é uma doença que não... Como se não tivesse cura. Como se ele não tivesse mais expectativa que poderia voltar a caminhar. Acho que a gente poderia tirar essa doença que não tem cura e colocar outra coisa. Poderia ser... Tipo assim, se ele fizesse um tratamento, né? Bem direitinho. Poderia ter possibilidade de ele andar. Entende? Esse cara é legal. O que que eu ia falar, Kess? Não tirar totalmente o acidente, né? É. É porque o acidente é o... Né? O principal. Ele só conhece ela porque ele tava daquele jeito e ela vai cuidar dele, né? E o acidente... Pois é, o que eu tava pensando também. É que a gente fala que quer mudar o final. Aí mudar o final seria a gente fazer com que essa... É que ele teve uma lesão na medula, né? Aí ele perdeu os movimentos, virou tetraplégico. E aí era uma lesão definitiva. Aí nesse caso a gente vai colocar que é uma lesão, que é alguma coisa que pode, assim, ele se reabilitar. Ou que vai ser realmente definitiva e que o final vai ser um final feliz, mas que ao contrário da história real, ele não opta por fazer o suicídio assistido, né? Que ele decide. Esse é o ponto que eu tô mais em dúvida. E agora eu fiquei pensando... Porque também a Camila acabou de dizer, né? Que ele poderia fazer o tratamento e... É. E ficar curado. Tipo assim, por algum motivo, tipo assim, como se ele estivesse bem pertinho já de, sei lá, de fazer aquele negócio, que ele vai lá pra aquela casa e lá é onde ele... É, ele viaja pra Suíça. Todo aquele processo, né? Como se lá, sei lá, ele recebesse uma notícia, alguma coisa do tipo que... Sei lá, um cara pesquisou e viu que tinha cura, por exemplo, só que precisava ele fazer um tratamento. Eu acredito que isso seria meio que uma expectativa. Entendeu? Assim, porque ele só... É, é verdade. Porque é como ele mesmo fala, ele tinha, tipo, uma vida muito ativa. Aí acontece um negócio desse, fica muito chato pra ele, né? Principalmente porque a personalidade dele é uma personalidade muito forte. Aí eu acho que um motivo assim, poderia ele desistir dessa ideia dele. Sim. Só que a gente tinha que ver bem direitinho, né? Pra não colocar coisa assim muito... Sim, sim. Pra não ficar muito... Muito... Muito assim, porque... Porque se a gente for dizer mesmo que a lesão é definitiva, assim, realmente não tem, né? Assim, fora da ficção, levando pra fora da ficção, realmente não tem, ainda não... Eu acho que ainda não, né? Não tem um tratamento assim que possa voltar a ser comer antes. Aí a gente tem que colocar que é uma... Teve-se um acidente, né? Sofreu-se uma lesão, mas que pode ser revertida de alguma forma e que não seja definitiva. Ou então, no filme fala que essa doença é uma doença degenerativa, que não tem jeito, né? A não ser que, tipo, essa doença não seja degenerativa, mas que ele não procura o tratamento pra ficar bom. Aí com a chegada dela, ele começa a ir nos... 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 Nos econômicos, né? Isso. Fazer fisioterapia. Uhum. Eu vou estar falando aí, eu lembrei de um filme que eu tava vendo ontem, né? Que é, tipo assim, a mulher, ela recebe um diagnóstico, só que o diagnóstico não era dela. Aí ela começa a planejar, assim, fazer várias coisas, gastar todo o dinheiro que ela tinha. Não sei se vocês já assistiram. Aí... Eu não conheço a história. Pois é. Aí depois ela recebe que o diagnóstico que ela tinha recebido não era dela, era de um outro homem. Exatamente. Né? Ficaria legal, assim. É interessante. Pra gente colocar... Tipo, assim, ó, ele vai pra aquele lugar, onde é... É... França, é que ele vai? Na Suíça. Suíça, né? É, na Suíça. Quando ele já tá lá, aí, tipo, chega uma correspondência falando que, tipo, tinha uma pessoa com medo no nome dele. Tá entendendo? Tipo, essa noção de que aconteceu algum erro e viram que ele tinha condições de ficar bom. E aquela viagem que eles fizeram antes de ir, eu acho que... se a gente poderia colocar era no final. Também, assim. Aquela viagem, né? Mas no final, no final eu pensei em... Tipo, ela não chama ele pra ir pra Paris? Sim. Ela chama ele pra ir pra Paris, o final é em Paris. Eu acho que foi muito linda. Eu queria fazer... Eu queria que o final fosse os dois em Paris. É, verdade. Porque ele... Ela chama ele pra ir, mas ele diz que não quer, né? Aham, porque... Aí ele vai curado, né? Né? Aí ele vai... Sim. Porque ele diz que não quer ir como ele... Ele quer ir... Não quer perder a lembrança, né? É, ele quer ir como ele era antes. É. Pois é, mas a viagem... A outra viagem tem que acontecer também, é muito fofa. Uhum. Eu tava pensando... Tipo, no caso, se eles fossem pra Paris, ele já é recuperado, né? Uhum. Onde é que a gente ia achar essas imagens? Tipo, dele já meio que... Não andando perfeitamente, mas aí andando com um negocinho e tal. E... Ah, pro outro. Projeto, né? Onde é que a gente vai encontrar, né? É que tem muito filme... Tem muito filme dele... Dele andando normalmente, assim, mas nesse... Nesse filme, realmente, são poucas cenas que tem ele... Antes da acidente, né? É, só no começo do filme. Só no começo. Exatamente. Aí eu não... Pois é, eu tô pensando. Ele já fez outros... Outros filmes, né? Assim... Normal, mas... Nesse aqui... Nesse é difícil pegar uma cena dessa. Colocar ele mesmo em parede. E também aquela... Aquela parte que ele vai caminhando, né? Com o telefone. Aí não tem como a gente... Sei lá... Colocar ela do lado, sendo que ele tá no telefone. Aí não faz sentido. É... Isso aí vai ter que ser bem... Bem... Vai dar trabalho. Tem que ser uma foto. É, mas as imagens são muito... Tipo, as cenas também são muito rápidas. Pode fazer uma montagem, tipo... Ah, mas tem fotos deles dois, tipo... Pois é. Né? Montagem. Se a gente puder pegar uma cena do ator que não faça parte do filme pra colocar como se fosse, também seria uma boa, mas vocês podem... Mas sendo... Acho que sendo ele assim, acho que não foge muito, não. Porque... Né? Até mesmo que a gente vai criar, a gente pode pegar alguns pedacinhos de outras coisas, né? E aí, gente, e a questão também dos pais dela? O que? Eles colocam, tipo, uma pressão nela, assim, também, né? Pra ela continuar trabalhando, ajudando e tal. É. É porque o filme em si começa... Começa com... Ela trabalhando na padaria, né? É, começa com um acidente, aí depois o filme começa com ela na padaria, né? Tipo um café. Aí depois ela é despedida e eles colocam a pressão pra ela arrumar outro emprego logo aí, por isso que ela vai pra lá também, né? E por isso que ela não sai. Que ela queria fazer moda, né? É. Na verdade, não é que ela foi despedida, é porque parece que o café fechou. Aquele café lá fechou. Foi. Fechou. É, porque ele vira a plaquinha, né? Uhum. Pois é. Aí exatamente na hora que surge aquelas opções lá. Mas é isso. A gente vai manter dos pais dela não querer... Não querer que ela... Meio que prender ela, assim, né? Não deixar ela viver uma vida... Uma vida separada. A gente pode até colocar que ela... Ela... Estudando moda, né? No final? Sim. É. Estudando moda e, tipo, a gente pode fazer ela específica ali em Paris, como se ela criasse alguma coisa, tipo, algum modelo de vestido, porque o vestido também é significante, né? No filme. O que é que você fez? Ah, ela queria ser um modelo de vestido próprio. Aí, tipo, fica exposto em uma daquelas lojas ali. que até no final ela tem que comprar um perfume, né? Numa loja que ele pede. É. Verdade. É, porque vai colocar que ela conseguiu também fazer o que ela queria. Uhum. Pois é. É verdade. Ela gosta de moda, né? Uhum. E outra... Cara, eu tava pensando em outra coisa muito importante. Aí, a gente... A gente sempre, né? É, no caso, o Will, no começo, ele... Ele ficou esse cheio... Com essa personalidade dele de ser arrogante, de ser muito chato até mesmo, porque ali era como se ele tivesse meio que... Sei lá, com depressão. Ter aquela vida dele, né? É. Diz que ele aí ficou depressivo mesmo. Uhum. Depressivo. E o namorado dela? O namorado dela era um... Um babaca, assim, né? Que é muito... Gente, eu não conseguia namorar com o cara daquele, sinceramente. Só falo em correr. É. Ele prestava atenção nela. Meu Deus do céu. Aquela menina é incrível, cara. Sete anos. Você fez sete anos, né? Uhum. Sete anos com ela. Pois é. Ele também, a gente tem que manter? Tem. Nossa. Só que no lugar, ele poderia... Tipo, você sabe o quê? Ser aquele tipo de cara preconceituoso sobre questão do menino, entende? Como assim? Tipo, ele... Como é que eu posso dizer? Tipo... Porque no filme, até mesmo no filme, ele já debocha o Wilson daquele jeito. Tipo, ele diz assim, ah, eu só não tenho filme de ti porque é aquele cara, por exemplo, só mexe a cabeça, dá do pescoço pra baixo, ele não tem movimento nenhum. Como se ele fosse... E também não pode. E ela sempre não gosta muito dele. Sempre não gosta. E mesmo o namorado dela falando que... Que ele era muito crítico, isso não... Não interferia em nada. Tipo, como se ela mostrasse pra ele que o Will ainda tinha possibilidade de se movimentar. Entendem? Aham, entendi. No aniversário dela também, no jantar, né? Ele falou alguma coisa. Até ela mandou ele parar. É sim. Ele falou que tinha alguns jogos, né? Esportes, parece que... Ele ficou... Ele ficou, tipo, supondo que há outros tratamentos, outros lugares, tipo, como se... Assim, quisesse ir dando ideias pra resolver aquela situação dele, mas que... Sim, que não tem como, né? Pois é. Eu acho que ele... Assim, eu entendi que ele... Ele quis dizer que o Will era uma pessoa totalmente feliz e queria mostrar outras coisas que ele poderia gostar, né? E deixa eu ver o que mais tem de pontual, assim, pra gente falar. Sobre os pais deles, a gente não mudou nada, não. Tem a Camila, né? Ah, também tem a noiva do... Ela era a noiva dele, era? Sim. Sim, eu tava pensando... Eu tava pensando em duas possibilidades, assim, tipo, de mudar. De mudar. Uma. Ou focar mais nesse... Nesse... Nessa lesão dele, de realmente não ser... Assim, ele... Se o principal for ele decidir ou não optar por suicídio assistido, né? Se seria isso realmente... Ou se realmente ele estaria ficando melhor e a namorada dele entrava na história de novo e virava tipo um trinco amoroso e ele ficava indeciso... Indeciso não, assim, né? Ele é pra escolher a Lu, né? Mas ele ficava tipo assim entre voltar a vida com ela ou continuar com a Lu que tanto cuidou dele enquanto ele precisava. Assim, aí seria outro conflito. Bem diferente, assim. Tipo, a namorada dele não ia mais ficar noiva do... Do amigo dele, né? Que ela casa com ele. Ah, mas aí ele ia ter a cena do casamento. A não ser que a gente fizesse que o casamento ia ser do amigo dele com outra pessoa. Ou então a gente colocar o casamento de outra pessoa, né? É. Não, mas aí tem que ser... Tem que optar por as duas, né? Ou um caminho ou outro. Pois é, duas possibilidades de mudar. Eu acho que quando a gente for escrevendo, né? A gente já vai começar, né? Sim, a gente tem que decidir quantos capítulos. E no final a gente poderia, tipo... Colocar aqui, eles, sei lá, eles tiveram um filho, adotaram um meninozinho ou sei lá, e criaram um cachorro. No final, no final, no final, né? Um cachorro. Pois é. É montar a vida feliz dele no final que não teve, né? Pois é. Aí a gente tem que decidir quantos capítulos a gente vai escrever. E como é que a gente vai distribuir esses capítulos também? Eu pensei em três ou quatro capítulos. No máximo, quatro. Eu pensei, né? Eu acho que a gente tá com muita ideia. Eu acho que quatro também dá certo. Hã? Não, eu acho que quatro ainda é pouco por tanto de coisa que tem pra mudar. Será? É porque eu tava vendo... Tem umas que vão ser bem longas. E o livro... O livro mesmo tem quase 300 páginas de história deles. Sempre tem, né? O livro, ele sempre tem mais detalhes. Tem mais coisas. Mas aí, no caso, se fosse três, cada um iria escrever só um capítulo. Gente, sabe o que eu tava pensando? Só uma dúvida. Vocês queriam, tipo, por exemplo, né? Que uma ficasse com a parte da introdução, outra com o meio, e a outra com o final? É, tipo... Tipo isso. Pode falar. Eu acho também que a gente pode ficar, assim, revezando, sabe? Tipo, no primeiro capítulo. Aí vamos ajudando, colocando mais, ou tirando alguma coisa. Olha, pra falar a verdade, eu tava pensando, né? Porque, assim, não é toda hora que a gente tá pra sempre inspirado, inspirado, inspirado. Porque, pra gente escrever, a gente tem que estar com muita coisa na cabeça, né? Aí eu achei assim, por acaso, sei lá, do nada eu tivesse uma ideia. Isso no... Sei lá, no início. Aí eu escrevia ali. Aí se algum de vocês messem aqui, lá falasse assim, ó, bacana. E se a gente acrescentasse mais isso? Aí a gente escrevendo, escrevendo, depois a gente poderia até, tipo, já organizar, entendeu? Pra não ficar só um padrão fixo. Cada uma indo ali, de vez em quando, escrevendo alguma coisa, já eu acho que seria bem melhor. E não separar pro capítulo. Isso. Entendi. Aí a gente deixava rolar em questão de páginas, né? A gente já fez. Eu acho que a gente... A gente tem que encerrar a primeira parte da nossa reunião. Ainda tem muito que ser conversado, mas a nossa reunião tá acabando aqui. O tempo aí a gente dá continuidade. Eu vou abrir já de novo. A gente dá continuidade. Outro vídeo, né? Outro vídeo, aham. Entendi. Tá certo. Olá, meninas. Vamos dar continuidade à nossa segunda reunião. E vamos continuar hoje discutindo sobre os capítulos, como será a distribuição da escrita de cada capítulo e a quantidade também. Então, podemos continuar a nossa discussão. Quais são as ideias de vocês pra quantidade? Quantos capítulos cada um quer? Assim, pensa que é melhor. Que a gente acha que é melhor e tal. E aí? Eu acho que não é nem mais legal a gente definir a quantidade agora. Porque eu acho que quando a gente for escrevendo, aí vai surgindo mais ideias, né? E aí a gente vai aumentando. É porque a gente também precisa escolher qual vai ser o roteiro, né? O roteiro principal, assim, né? Qual vai ser a problemática total. E aí, com base nisso, a gente vai se baseando mais ou menos também em quantos capítulos dá pra desenvolver também. A gente tinha falado em quatro. Aí eu acho que foi você, né? Que falou que achava pouco. Eu acho. Eu acho. Porque eu acho. Na minha opinião, eu acho melhor mais capítulos. Os capítulos curtos do que menos capítulos e eles mais longos. É. É melhor. Até pra ler, assim, também. Tipo, na minha opinião, quando eu vou ler um livro, é melhor capítulos menores do que capítulos muito longos. Assim, eu acho que dá pra ficar. Fica mais organizado também. Uhum. Dá mais vontade de ler, né? É. E também, como é um filme, né? Como se fosse cortando quase por cenas, né? Aí fica mais dividido, assim, também. Uhum. Por isso que eu tava pensando entre um seis e sete, por aí. Pode ser. Não, eles não precisariam ser longos, né? Entre cinco páginas, quatro páginas, no máximo, por aí. Uhum. A gente já poderia dar início, né? Pelo menos fazer o doc, né? É, a gente... Criar lá, né? A gente deve... É pra dia 22. Aí, dependendo da quantidade de capítulos, a gente tinha que ver mais ou menos também quanto tempo vai levar em cada um pra ter o tempo também de começar a fazer o outro projeto, né? Porque só vai dar pra fazer o vídeo quando terminar a escrita da FUNFIC. A gente tem que se organizar pra terminar logo e deixar um tempinho, assim, tanto pra revisar quanto pra começar o vídeo. É verdade. Pois é. E aí? E em questão também, tipo... Aquele dia a gente tava começando a conversar sobre, tipo... Eu pensei na parte de escrever, cada um escreveu um pouco, sabe? Quando pudesse ali. E aí, o que vocês acham que seria melhor assim? Ou já faz o vídeo? Eu acho melhor também. Assim, quando um tiver um tempo, ir lá escrever. Pois é. Eu também acho. A gente precisa também estipular uma data e um tempo, assim, pra cada capítulo estar pronto, né? Pra gente não deixar, né? Pra gente também não ir deixando. Uma pode, por exemplo, ficar responsável por começar o primeiro capítulo, por exemplo. Aí as outras vão lendo também, né? Porque o documento vai ficar disponível. Na hora que uma estiver editando, a outra pode ficar lá vendo também a outra lá editando e fazendo correções, dando opinião também. E juntando as ideias. Né? É. E, tipo assim, eu tava vendo alguns modelos, né? de fanfic. Aí tem aqueles que começam, tipo assim, por exemplo, né? Clarke, tipo, era uma jovem, e tal, né? Assim, assado, muito mega, divertido e tal. Ou vocês preferem de outra maneira começar? Porque, tipo, tem vários modos, né? Pra gente começar a fanfic. É. Em questão da estrutura. O livro em si, ele começa pelo prólogo, que é aquela partezinha que é, é tipo um recortezinho do passado, que aconteceu, tanto o filme, quanto o livro, né? A parte do acidente, que é a introdução, aí depois começa o filme em si mesmo. Que é aí que começa falando dela, da Lu, né? Que ela foi, o trabalho dela, depois que ela foi despedida e tal. Sim, aí dependendo de como a gente for começar também. Por exemplo, se a gente for ainda usar, que ela trabalhava no cafeteria, a gente começa por essa parte também. Porque no filme começa com ele, né? Com o acidente. Aí depois que vai pra parte dela. É como se aquele ainda não fosse realmente o começo do filme em si, fosse um recortezinho do passado, pra depois é que ir pro presente. E a gente tem que ver também qual tipo de narrador a gente vai utilizar. que aí também já muda um pouco a escrita em si, né? Se vai ser em primeira ou terceira pessoa. Vai ser na perspectiva de quem. É muita coisa, né? Pra pensar. É muita coisa. Isso é o mais importante, né? Afinal. O prólogo, ele é em terceira, em terceira pessoa. É contado ele, né? É tipo ele. E o livro em si é na perspectiva da Lu. É ela contando. É o Will. Ah, é? Uhum. Legal. É interessante, né? Porque a gente escreve, a gente escrevendo com o seu, a gente imagina a cena, né? A gente se coloca no lugar da personagem. Pra escrever é interessante também. E pra ler também. Eu também acho, porque eu acho que com a coisa assim, a gente consegue escrever mais, né? É. A gente se imagina na cena. Pois é. Mas, tipo, como era que tinha lá, assim, mais ou menos, se você lembra de alguma parte? No livro? O Niquê? Uhum. Do, acho que era do prólogo, né? Que você falou. É. Que é tipo a introdução. Peraí. É que tá contando a história do... Ele descreve a cena lá, quando ele acorda, mas aí a namorada dele, que ele vai sair, quando ele sai do banheiro, ela está acordada, recostada nos travesseiros, folheando as... Os prospectos de viagem. Tipo isso. É desse jeito. Aí é o prólogo, né? Tipo, ele e ela. Descrevendo que ele tava saindo do banheiro e tal. Aí no outro... Aí no outro era no... Já na perspectiva da Lu. Deixa eu procurar. É pra procurar uma parte aqui que fique na cara que é ela que tá falando. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. São 158 passas entre o ponto de ônibus e minha casa. Mas é possível esticar esse número para 180 se você não estiver com pressa ou, por exemplo, se estiver usando sapatos de plataforma. Tipo, até minha casa, né? Ela coloca como é ela mesmo. Pois é. Aí a gente vai continuar. Pois é. Gostei desse... Dessa forma. Acho que ficar... Pra quem vai ler e também por conta de ser uma... eu acredito que fique melhor a gente usar nessa infraestrutura, entendeu? Do eu também, né? Usar a primeira pessoa. Aí dá certo a gente fazer desse jeito. Primeiro a gente começa a falar dele, né? É até bom a gente mostrar para as pessoas saberem mais ou menos como é que ele era. Tipo, logo no início dá pra ver que ele era um garanhão, né? Assim, eu digo assim porque, né? Na cena... Aí dá pra ver também que ele era um rapaz muito bem sucedido, né? É. Na primeira cena é tipo a namorada que passa ele e a namorada dele, né? Nessa... Dá pra descrever como ele é fisicamente, né? É. E vocês lembram que no casamento... Acho que foi no casamento. Que aí... É, foi no casamento que uma mulher chegou pra Lu e falou que ele era um rapaz da turma ele era o melhor, assim? Aham. Eu lembro. Que não só em beleza, né? Mas era o único que realmente valia alguma coisa assim, nesse sentido, né? Pois é, eu lembro. Pois é. Então, fica decidido que a gente vai ficar nessa estrutura. Vamos fazer também o prólogo em terceira pessoa e a narrativa vai ser em primeira, né? Vai ser ela. Fica legal também, assim. Vai ser ela, né? A narradora em si. E a quantidade de capítulos, a gente... coloca uma base aí, tipo, de quantos, mais ou menos? sete? Eu não sei ainda. Gente, eu acho que sete é... Vocês pretendem fazer mais ou menos assim... É porque a gente... Sei lá, quantas linhas, sei lá, de cada capítulo. De cada página? De cada... Quantas páginas, né? De cada página. Isso. coisa seria entre... Eu imagino no máximo cinco por aí. Não sei. Vocês acham muito? Porque eu lembro que da outra Fafik, né? Do trabalho que a gente tem como base, que foram doze capítulos. Vocês viram? Mais de cinquenta páginas de história. Por isso que a gente também não pode fazer muito pouco. Eu tava vendo alguns modelos, né? Tinha umas que eu achei bem interessante, porque tinha poucos, acho que uns cinco capítulos, e em cada capítulo tinha mais ou menos umas três ou quatro folhas, né? Só que era uma leitura tão boa assim, de ler, que a gente se envolvia tanto. Aí, no final, ela falava, né? Que se a gente quisesse que ela continuasse, acho que era comentar alguma coisa. Tipo assim, a gente sempre tinha uma atenção pra isso, né? Ela achava muito bacana, muito bacana mesmo. Aí, ela não terminou, ela deixou ali mesmo. Acho que foi um quinto que ela ficou. A pouco depois da continuidade, eu achei muito bacana. É que tem umas que não são terminadas, né? Algumas profetas vão resumindo, assim, aos poucos. Pois é. É que eles fizeram 12, tem gente que vai fazer seis, aí eu não sei. Três capítulos? Uhum. Outras pessoas. Mas eu acho que ficaria legal, assim. Não muito. É, os capítulos, poucos capítulos. Não. Essa quantidade de capítulos com, no máximo, cinco páginas. É, ficaria... Ficaria... Eu, praticamente, eu não vou mentir. Se eu fosse pegar uma vez o presente deles aí com 12 capítulos, com 50 e poucos... Gente, eu já me descartava. Já desanimava, né? Já, porque, né? Não tem necessidade de... Não, minha gente, não sei, mas depende também do que a gente escolhe, né? Pra falar. Aí o nosso aí é, no máximo, 30 páginas, né? Pode falar. Depende também, assim, do que é, né? Do assunto. Porque tem gente que gosta e vai, nem que seja 50 páginas. É verdade. É porque também depende muito. É porque o nosso também é um pouco complexo. Quando a gente para pra pensar, também é a nossa escolha. Porque a gente tem que, né, desenvolver uma coisa que ou que a gente continue usando a condição que ele tem ou que a gente mude. E pra gente mudar, né? Também parei pra pensar são muitos personagens também, porque cada um, cada personagem principal tem uma turma de personagens em volta, né? Tipo, o William tem a mãe e o pai dele, tem a ex-namorada também que tem um papel importante, tem o cuidador. E a Lu tem toda a família dela também que quando a gente tira... Deixa eu lembrar, eu lembrei aqui, não tem o cuidador? Na verdade, é o fisioterapeuta, não sei. Ele, a gente podia colocar ele com a irmã dela. Não tem a irmã dela que tem um bebezinho? É verdade. de verdade, tem... Dá pra juntar ou fazer mais um casal. É o que até falam, né? Que aí, tipo, sempre fala que é ela, a mãe dela, o pai dela, aí o avô dela que teve, acho que foi uma mulher ou não sei, alguma coisa do tipo. Tem o avô dela também? Pois é, tem. E aí, sempre fala dessa irmã dela que é uma mãe solteira, né? Acho que alguma coisa que você sempre fala reforça isso. É. Ela é uma boa, né? Ele se conhecer. Nem que seja lá mais no final, assim, né? Depois que ela já estivesse... É. Tipo, pra gente não precisar desenvolver dois romances em um, né? Mas assim, ele se conhecer, né? É uma boa. Dá um rompo pro personagem. Aí, no caso, ela não precisaria ir embora, né? No filme, ela vai embora. Né? Vai? É. Não vai, não. Ela volta pra faculdade? Né? Aí, por isso que a... Ela vai. Vai? Aí tem, acho que... Aí ela volta depois. Acho que é só nos finais de semana que ela volta. alguma coisa assim. É. É. Porque eu lembro que ela até avisou ela, né? Tipo, não tava mais dando pra ela ficar lá. Acho que é como se ela estivesse montando a casa, algo do tipo, né? Uhum. Só que ela não... Só que ela volta de vez em quando. Ela vem... E... Em relação... Assim, a ideia principal, assim, da fanfic é... O que a gente vai usar como centro, assim, qual vai ser realmente a... Assim, porque da história da história do filme em si é se ele vai, né? O acidente aí, se ele vai decidir ou não realmente optar, né? Morrer ou não. Aí, nesse caso, qual seria? O que a gente é assim? Eu opto por ele não morrer. É. Não, ele não vai morrer. A gente não... A gente falou que ele vai tudo, aí, quando chega lá, ele recebe a notícia, né? Assim, não? É. É. É uma das possibilidades. que a gente não... A gente não disse realmente qual é que vai ser, porque... Só sabe o que é isso? A gente tem que pensar bem direitinho em relação a gente tem que colocar alguma coisa assim mais difícil de um pouco pra... Ao menos ficar sem graça, né? Difícuta. Como assim? Tipo, no final... Não sei. A gente coloca meio que uma esperança, mas não muita coisa assim que vai mudar tudo e eles vão ser aquele casal perfeito, sabe? Eu não... É. A gente pode colocar como se ele já tivesse decidido e que vai ser isso e pronto. Aí, quando chegar lá... Exatamente. Como se ele aceitasse, entendeu? Ficar na... Não naquelas condições, mas que ele fosse melhorar um pouco mais na frente, entendeu? Então, no caso, ia ser que nem a gente falou, que ele ia achar que era definitivo, mas aí no final ele descobre que não é. Aham. No segundo filme... Eu não sei... No segundo filme, no segundo filme não, no segundo livro, não sei se vocês já pesquisaram, se vocês já leram. Acho que é no segundo. Ele descobre... Ele não, né? Ele descobre que ele tinha... Que ele é uma filha. Sério? Eu não assisti ainda. Não tem o filme, mas é só o livro. Eu vi sobre... É o livro, né? Aham. Que ela descobre que ele tem uma filha. Mas aí a gente já estaria entrando na história do segundo filme, do segundo livro. Aí... Aí pode ser outra coisa. Assim, pode ser de a gente fazer que o diagnóstico dele realmente não era esse, né? Que eu tinha alguma esperança dele se reabilitar. É? Isso, não pode ser. Aí que eles casam, no final, né? Não sei. Acho que, na minha opinião, o que dá o charme, assim, é ele na cadeira e ela, tá entendendo? É. Tipo assim, por mais que ele fosse cadeirante, mas ele não tinha um momento que ele ficava tão feliz, né? Tipo, ela nem ligava com isso. Não. Pois é. Por isso que, por isso que a dúvida entre fazer o final ele andando, ele continuando daquele jeito. Ou então ele desistir, né? Chegar lá e ele... Acontecer alguma coisa pra ele desistir da morte lá. Ah, sim. Da morte do casamento. mesmo, né? Não. Aí era outro conflito. Aí aguarde as cenas dos próximos capítulos e eu ter que fazer o livro dois. Pois é. Então, no caso... Mas aí, em relação, se a gente for mudar isso, que lá no final, quando ele chegar lá e desistir, né? Do que ele ia fazer. Por algum motivo, né? É. A gente tem que pensar no motivo e também tem que pensar o que a gente muda na história em si. Assim, o que mais muda além disso? Na história, assim, pra trás. Até chegar a esse ponto. o que mais muda é o que mais muda no início. Né? Não. no início. É. Ou no meio, né? Vai ter mais alguma coisa? Mais algum conflito? Ou vai continuar? Vai seguir o mesmo roteiro? Eu não pensei mais em nenhum. Eu também não. Pensei só no fisioterapeuta com a irmã. Essa aí também já é uma parte que a gente já vai ter que adicionar, né? É, que a gente já tira. A gente já tira que ela vai viajar e que no final... Então, no caso... No caso, essa parte aí vai ser no mês? É, quando ela já estiver mais envolvida com o... Ah, pronto, pronto. Ah, não, não. Não dá certo, não. Porque eu ia falar que no jantar de aniversário dela, dele, eles desconhecem, mas aí no jantar de aniversário ele não vai, né? Mas aí pode ficar? Ele levante? A gente pode colocar, sim. Ele, o cuidado vai e ela não vai ter viajado, né? Aham. Isso. E o que mais? Deixa eu ver o que tem mais. Ah, tem aquela parte que a a Lu, ela tá... Ela descobre, né? Que ele vai... Que ele quer o suicídio, né? E tal. Aí, ela vai conversar com a irmã dela? Uhum. Que ela não quer ir mais pra lá e tal. Aham. Aquela parte é linda, né? Aham. A irmã dela fala tantas coisas boas. Ah, é que ela manda ela ir... É? É, que ela fala que... Que ele... Ela tem, tipo... Sei lá, viaja, faz alguma coisa, vão passear. Aí, a partir daí que ela já começa a arranjar a questão de lugares. A gente tem até aquele negócio musical. E o... Teve algumas coisas. Eles foram... Foram pra uma corrida de cavalo. Foram pro conserto. Foi só isso? Aí, ela faz... Ela faz pro conserto, pra corrida. É. De casamento. Ela faz a barba dele. Eles vão pro casamento. Nessa parte, já, a gente tem que... se arrasar na hora de... De colocar esses detalhezinhos. Gente, quando eu tiver um tempinho, eu já vou... Ver se eu baixo algum... Algumas partezinhas. Tipo, naquela parte... Já pra... Pro vidim, né? Uhum. Essa parte dela fazendo a barba dele. Tirando a barba, né? Uhum. Tem várias coisas. Vocês acreditam que temos sete minutos. Passa rápido, né? Pois é. Aí, tipo, tem... Tem aquela hora também... Ele fala da roupa dela. que ela... Que ela tava, tipo, assim, em cima de uma cerquinha, né? Aí, ele fala de ver potencial, né? Aquela parte que não vai mudando de assunto. É. Uhum. E aí, é que ele... Que ele fala que é, tipo, ela... Ela tem que viver, né? Tem que conhecer outros lugares. Eles têm... Eu acho que eles têm umas duas cenas de diálogo no jardim. Que eu anotei. É. Quando ele já vai começando a ficar... Aí, essa, acho que é na segunda. Segunda cena de diálogo deles dois no jardim. É. Gente, tu vê, tem aquela parte que é onde eles vão pra aquele conserto, né? Que é onde... Até a parte das músicas. Uhum. Aí, tipo, no carro, né? Ele fala assim, ó. Só quero ser o homem que foi a um conserto com a garota com o vestido vermelho. Sabe, até a doida, sai, mata o vó. Ele não queria entrar logo, assim, pra... Gente. Voltar à realidade dele. É verdade. Quando foi o primeiro beijo do casal mesmo? Foi intenso. Deixa eu ver. Foi... Tinha até colocado. Tiveram... Três. O primeiro foi... Tiveram três no filme. Eu contei. O primeiro foi? Foi o último lá, no dia que ele tava... Eu acho que foi no casamento. Não sei. Acho que foi no casamento. Não, foi na viagem. Ah, não. Foi quando ele tava... Foi na viagem. Foi, não. Foi quando ele tava doente, mas foi, não. Ele fica doente ainda, acho que umas duas vezes. Foi na viagem. Ele pede pra ela não fechar a janela. Aí ele pede pra ela não ir pro quarto dela. Pronto, ela abre. Que ela... E o segundo foi lá? Ah, verdade. O segundo foi na praia à noite, quando ela pede... Diz que pode fazer ele feliz e ele fala pra ela que com vontade de viagem ele vai pra Suíça. E o último foi o dia de despedida, quando ele já ia. Ah, sim. Foi só três. pra mim tinha sido tanto. Tava vendo já uma promoção... Pois é, só foi três. Eu saí, anotei, eu anotei o enredo do filme todinho e coloquei. Um dia que se tinha beijo, eu fui anotando. Ela vai continuar também. Assim, o primeiro pode ser na viagem, né? Ou antes também, não sei. No carro. Não, não, fica legal na viagem, ó. Ah, mas também tem os passeios, né? Que eles fizeram. Tem a cena do carro também, que também poderia ter sido. É, aham. Pois é. É, gente, eu tava vendo, sabe, que uns vídeos, né, que não passam no filme. Tipo, tem... Vou ver se eu consigo encontrar, às vezes vou mandar lá no grupo. Tipo, tem várias partes que eles não colocaram no filme. Parte, assim, do... Era, tipo, quando eles estavam gravando. Tipo, tem partes, assim, que ele é bem arrogante com ela, que eles não colocaram no filme. Depois vou mostrar a vocês. Acho que com isso já dá, até pra gente trabalhar alguma coisa também. Ah. E aí, então, pra gente aproveitar os últimos três minutos que temos. Ah, e aí também... Aí também tem aquela parte que ele escolhe só seis meses, né? Pra continuar vivendo. Aí a gente muda esse filmativo, seis meses. Acho que não, porque aí eu tenho que eles viajam, né? É, acho que é um tempo bom, assim. Não é muito, não é muito, porque se fosse muita gente ia ter que botar mais coisa ainda. É, eu acho que seis meses é... É bom. E aí, quem é que vai começar a escrever o primeiro capítulo? Porque ao longo... Quem é mais inspirada? À medida que a gente foi... À medida que a gente foi escrevendo, a gente pode marcar nas reuniões pra discutir também sobre como é que tá o capítulo, pra ir conversando, o que foi que já foi feito, né? E mudando, assim, se precisar. É, aí que a gente vai... E comentando e já escrevendo. É. Porque se for de seis a sete... Se for seis a sete capítulos, dependendo do tanto de semanas que a gente ainda tem, né? Dá pra fazer direitinho, assim. Pra tentar fazer mais rápido. E assim, também, em questão... Tipo, se por acaso alguém escrever ou alguma coisa assim, a gente pode dar ideias também, né? A gente pode... Aham. Ah, se eu fiz o melhor... Uhum. É. Mudando. Quando é a melhor parte de colocar a irmã da Lu, mas o... Mas o cuidador também, assim. Essas coisas. Então, a gente pode fazer assim, ó. Tipo, pra não ficar muito pesado só pra uma, pra começar, a gente pode fazer anotações, dar a introdução, e aí depois a gente junta essas ideias e forma um iniciozinho, né, não? Pode ser também. A gente marca um dia pra... Pra gente se juntar. Pode ser até um dia à noite, a gente força mesmo, na hora da reunião, a gente abrir o documento e já ir escrevendo, discutindo aqui, uma atividade certa também. Dá. Né? Uhum. Então, e aí qual o dia que a gente começa? Bora ver se a gente consegue fazer hoje o... o doc lá, e aí a gente pode... Não sei, gente, eu posso qualquer hora, assim. Amanhã eu posso também. Só quarta, porque eu não posso. Eu não posso... Amanhã e nem quarta. Eita, tem prova. Quinta. Tem. E a noite? A noite que vocês não podem mesmo, né? É, eu... 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 Normalmente a noite é o que... Da quarta. É, só a quarta também que é mais complicado, né? Temos um minuto. Então, gente... É, fica, né? Tomamos algumas decisões hoje. É, a gente vem no grupo e a gente marca a próxima. Sim. Então... Então, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.